Capítulo 15 Se Lia tinha amor para oferecer, ele não queria E ela não podia mais aguentar aqueles olhos escuros que não desgrudavam dela enquanto ele se despia Eu preferia que estivesse escuro Não, a resposta veio indiferente enquanto ele tirava as calças O machucado em sua perna chamou a atenção dela É apenas um arranhão ou pode ser algo mais perigoso? Sem responder a pergunta de Lia, Rafael caminhou até a janela e abriu as cortinas, olhando alvorecer Lia não conseguia parar de admirar aquele corpo magnífico, másculo e cheio de vitalidade As coxas alongadas a fizeram respirar fundo Logo depois, aquele corpo estava sobre o dela Os joelhos de Rafael obrigando suas pernas a se separarem O peso e o vigor a mantinham imobilizada na cama Enquanto ele partia em busca do momento tão desejado Não a beijou O rosto fino e amargurado de desejo oscilava a poucos centímetros do dela Os olhos estavam ainda mais escuros Eu quero ver seu rosto Disse com raiva Assim poderei me lembrar pra sempre Lia fechou os olhos Não aguentava mais ver a expressão de olho dele Eu amo você Disse com voz trêmula Num esforço desesperado pra mudar aquela situação Abre os olhos Esbravejou E ela obedeceu Dizem que o touro não sente nada no momento em que a espada é mergulhada em seu corpo Em que ele e o toureiro parecem um só Mas isso não aconteceu com Lia Talvez porque ele não tivesse tido cuidado de preparar o corpo dela para o ferimento Suas entranhas estavam rígidas e seus olhos arregalados Ela afundou as unhas nas coxas de Rafael ao sentir a dor Dando-se conta de que era maior do que tinha esperado Mas o orgulho não permitiu que gritasse Mordeu os lábios com força Tudo rodopiou e ficou preto E no centro daquele lago negro de dor Estava o rosto inesquecível do homem que amava Mas a dor logo passou A cabeça escura dele baixou sobre a dela As mãos que não tinham amor pra dar Começaram a acariciar seu corpo Suas coxas Os lábios sensuais Mesmo em sua crueldade Exigiram uma resposta dela Era a resposta que Lia já não queria dar Rafael não a amava Entretanto, mesmo assim A paixão começou a se manifestar Envolvendo-a como uma corrente de fogo De repente Ela percebeu que seus lábios estavam correspondendo ao beijo dele Suas mãos lhe acariciavam os cabelos e as costas Com uma urgência que se igualava a dele Seus quadris se movimentaram Procurando novamente as sensações sentidas há pouco tempo E que nunca seriam esquecidas Abrace-me, Rafael, abrace-me Gemeu baixinho Atirando seu corpo de encontro ao dele Perdera completamente a vergonha Não fui capaz de negar a ele seu último triunfo Mas, pra Rafael, talvez a vingança tenha tido um gosto amargo Exausto, vazio de sua fúria Mas ainda unido a ela na cama Sentia por si mesmo um desprezo sem nome Afundou o rosto no ombro dela Aquela parecia a posição de um vencido E não de um vencedor Só as batidas do seu coração contra o peito dela Continuavam a lembrar o auge da paixão Que há pouco tinha conhecido Depois de alguns momentos, ele se afastou Em silêncio, procurou as roupas e, em silêncio, saiu do quarto Um pouco mais tarde, algumas notas novas eram enviadas por baixo da porta Ela ainda estava observando horrorizada o estado em que havia ficado Ouviu os passos dele no corredor em direção ao próprio quarto Lia escondeu o rosto nas mãos Sentia-se febril Por que ele dissera que o amava? Por que deixava fraquejar seu orgulho? Por que não havia conseguido controlar nada? Nem mesmo a resposta final? Rafael só queria uma coisa dela Sempre for assim E agora conseguira Tinha lhe dito pra partir Precisava ir embora As ameaças que lhe fizeram na noite do casamento Haviam forjado elos fortes de uma corrente cruel de tormenta e culpa O longo pesadelo estava terminado Não haveria perdão agora Nem volta Talvez, com amor, tudo pudesse ter sido acertado Mas Rafael não a amava Nem mesmo todas as súplicas do mundo podiam mudar isso Era hora de voltar a ser orgulhosa Só assim podia salvar sua vida do desastre total Às 10 horas, as malas dela já estavam arrumadas Lia vestiu um modelo rosa pálido Sem muita consciência do que estava fazendo Rafael havia deixado um bilhete junto com o dinheiro Dizia que Tomás estaria à disposição dela Para tudo que precisasse Ela decidiu não levar o carro Preferiu ir de trem Tomás poderia levá-la até a estação Não havia no bilhete de Rafael Nenhuma palavra de despedida Não estava nem mesmo assinado Ficou claro para Lia Que ele continuaria irredutível Como um autômato Realizou as tarefas que precisavam ser feitas Só assim conseguiu passar a manhã O orgulho a ajudava a mascarar O enorme vazio que sentia por dentro Detestou a ideia de se despedir De Dona Xaviera e dos outros criados Passou algum tempo ensaiando Em espanhol as frases que devia dizer Entretanto, isso não foi necessário Parecia que Rafael já havia dado Alguma explicação a eles Todos os criados pareciam saber Na hora do café da manhã Seus olhares de piedade E a curiosidade mal disfarçada Estavam difíceis de aguentar A única coisa que Lia fez Foi erguer bem alto a cabeça Perto do meio-dia Já não restava muito a fazer A não ser as despedidas Seria fácil demais fugir Sem dizer nenhuma palavra Aqueles que ela aprender A amar nos últimos meses Mas nem sempre o modo mais fácil É o melhor A marquesa Dom Esteban Madalena A pedido de Lia Tomás ia trazer Madalena Até a casa da fazenda Depois da siesta Ela havia começado A trabalhar novamente Não na fábrica de cigarros Em Sevilha Que não aceitavam moças grávidas Mas ajudando na contabilidade Da fazenda de Rafael Resolveu que se despediria Primeiro dos outros Deu um telefonema curto Para Dona Encarnacion E avisou que logo chegaria ao Alcabir Lia não explicou os motivos da visita E algo lhe dizia Que Rafael não havia feito nada Para lhe preparar o terreno Provavelmente concluiu Que ela não iria se despedir Enquanto dirigia até o Alcabir Imaginou onde ela estaria Com o Lamborghini Já podia estar a milhas dali Será que havia partido imediatamente Depois de sair do seu quarto? Ou uma ou duas horas depois? Não sabia E o barulho do ar-condicionado Neutralizava os ruídos externos O Alcabir ficava a cinco minutos de carro A paisagem parecia intolerável Cada cerca, cada porta, cada campo Lhe trazia lembranças que deveria deixar para trás Exceto pelos pomares bem irrigados de Rafael A terra estava nua, ressecada E exausta com um longo e violento verão Mas havia nela uma beleza greste, amarga Iluminada e despida de árvores Um orgulho, uma coragem paciente A terra tinha seu próprio orgulho E dela Lia tirou forças Mais uma estação Entre muitas estações de sofrimento A terra sobreviveria com suas cicatrizes E ela também Lia recusou a oferta de Dona Encarnacion Para acompanhá-la até os aposentos da Marquesa Constatou triste Que Dona Encarnacion tinha envelhecido também Durante aqueles meses As rugas em seu rosto estavam mais profundas Seria mais um rosto amado Que logo a Marquesa perderia Para ela havia poucas pessoas em quem confiar Bateu na porta e foi convidada a entrar As portas ali ficavam sempre destrancadas Quando a Marquesa estava presente Quando entrou Viu que a sogra fechara um caderno grande E dispensava com algumas palavras rápidas Porfírio Torres O administrador cumprimentou Lia E saiu do aposento Ai, é um negócio cansativo Mas bastante necessário Comentou a Marquesa Enquanto afastava o caderno E se levantava na mesa de trabalho A concentração tinha lhe afundado Ainda mais o vinco entre as sobrancelhas E ela parecia mais sofrida Eu lamento interrompê-la Sei que é difícil conferir as contas Eu não estava conferindo as contas Estes são os arquivos Com as anotações sobre os touros Seus nomes Data de nascimento Características E outras informações importantes Que precisam ser atualizadas Agora que eles serão vendidos Vendidos? Perguntou Lia Com um certo interesse Colocando de lado Seus próprios problemas As notícias Que a Marquesa lhe dava Surpreenderam Mas talvez Diante do que Dom Esteban Havia contado há algum tempo Já se esperasse isso Sim Mas meus vaqueiros Não ficarão sem trabalho Decidi criar gado comum Convidou então Lia A sentar-se em uma das poltronas E acomodou-se Numa cadeira de espaldar alto Talvez a decisão A tenha surpreendido Não é? Mas concluí Que estou muito velha Para lidar com todos os problemas De uma criação De todos para a arena São animais selvagens E afinal As crianças sempre correm risco É melhor não ter Esse tipo de preocupação Não me arrependerei A criação de gado Também é muito interessante Durante um momento Lia não compreendeu inteiramente O significado Das palavras da Marquesa Continuou sentada Em silêncio Incapaz de seguir Os pensamentos da sogra De repente compreendeu Como não haviam conversado Sobre a anulação do casamento A Marquesa havia concluído Que aquela união Por conveniência Havia se transformado Em uma união de fato Como aconteceram na verdade Mas os resultados Eram menos felizes Do que a Marquesa esperava Lia sentiu Que precisava informá-la E disse Eu não estou grávida Não? A velha apareceu desapontada Mas por pouco tempo Ah, bem Mas logo estará Quando a vi pálida E ouvir boatos Os criados Sempre espalham boatos Quando uma recém-casada Perde o apetite Durante dois meses Começa-se a pensar Que está com algum sintoma Olhou então Preocupada para Lia E acrescentou Se não está grávida Algo deve estar errado Não me parece Estar passando bem Não há nada errado Marquesa Respondeu Lia calmamente Detestando ter que dar A sentença de morte A todas as esperanças Da sogra Não haverá crianças Eu estou deixando Rafael Eu vim para me despedir Meu trem parte logo Depois das seis horas O rosto da Marquesa Ficou impassível Como sempre acontecia Quando ela estava Sobre tensão Um ligeiro movimento Do seu corpo E a pressão Com que apertou Os braços da cadeira Foram suas últimas reações Manteve-se calada Lamento Que isso tenha acontecido Disse Lia Ainda conseguindo Se controlar Algo no rosto Indiferente da Marquesa Ameaçava a barreira Que havia colocado Diante de suas próprias emoções Sei o quanto deseja netos E lamento Que tenha pensado Haver alguma a caminho Se soubesse disso Já lhe teria dito Há muito tempo Que não haveria chances Mas eu não soube Dos boatos E pensei que a senhora Estivesse esperando A notícia da anulação E não de netos Anulação? A voz da Marquesa Soou aguda demais Eu nunca esperei por isso Eu não sou cega Quanto se trata Do meu filho Rafael Eu vi como ele a olha Ele pode esconder Várias coisas De muita gente Mas nada de um olhar da mãe Nem sou cega Para pensar que você Não tem fogo no sangue É uma mulher E as mulheres sempre Se sentiram atraídas Por Rafael Sempre foi assim E ele não custa muito Para pegar o que quer Depois de Córdoba Ela fez uma pausa Procurando tratar o assunto Com tato e delicadeza Certamente que depois De dois meses Já não há mais motivos Para anulação Não há nenhum Admitiu Lia Olhando as próprias mãos E se admirando Da firmeza delas Naquele momento Se a anulação Fosse possível Ou o divórcio Não há divórcio Na Espanha Afirmou a Marquesa De modo autoritário Rafael não pode casar Com mais ninguém Claro que está cometendo Uma grande injustiça Com ele Deixando-o desse jeito Ele precisa de um esposo De filhos Sem eles Vai se transformar Em um homem armado Sem eles Vai se transformar Em um homem amargurado Será que o ama Tão pouco Para arruinar Sua vida desse jeito Lia ergueu os olhos E encarou a Marquesa Sabia que seu próprio rosto Estava impassível Rafael que me pediu Que partisse Marquesa Ele me disse Para sair antes do anoitecer Não está falando sério A sogra Fixou o olhar Nela furiosa Diante do que Ela acabara de dizer Sim Estava E tenho boas razões Para saber que estava Ele é um homem orgulhoso Talvez tenha falado No auge da raiva Palavras amargas Podem ser ditas Nesses momentos E algumas vezes Se pode até desejar Morrer por tê-la dito Depois de uma longa E dolorosa pausa Prosseguiu Será que você É tão covarde A ponto de fugir Por ter ouvido As primeiras palavras Ásperas de seu marido Foram mais do que palavras Marquesa As coisas começaram A dar errado Desde o dia do casamento Talvez Rafael me tenha querido De um certo modo Mas não me quer como esposa Ele não me ama E nunca me amou Ele nunca fingiu nada Desde o começo Meu Deus Como eu consegui Criar um filho assim Não pense mal dele Interveio Lia Não é sua culpa Eu lhe dei todos os motivos Para me odiar Coisa que não posso explicar Talvez se eu não tivesse sido Noiva de Miguel Tudo seria diferente Mas agora é tarde demais Nada pode ser modificado Aconteceu algo Na noite passada Algo terrível É evidente Disse a Marquesa devagar Suas lembranças Talvez estivessem Voltando aos dias de juventude É evidente Que Rafael fez algo cruel Você está tentando Esconder isso Mas deve ter sido horrível Senão não partiria Você não pode perdoá-lo? Marquesa A senhora me entendeu mal Rafael não foi cruel Seu coração contraiu-se Diante da mentira Ele é quem devia me perdoar Estava claro Que sua sogra Não acreditara Ele é um homem duro Mas a culpa disso É toda minha Eu o criei Para ser duro Perdoe as crueldades dele Perdoe a mãe Que o fez ficar assim Não acha que já sofri bastante Roubando toda a infância dele? Às vezes Rafael é cruel Comigo também Depois que o jovem Tomás Foi chicoteado Ele não me dirigiu Uma palavra Durante mais de uma semana Foi tão difícil suportar Uma mãe não gosta De ser excluída Da vida do filho Mas eu esperei E para dizer a verdade Estava muito infeliz Até que ele voltou Você pode esperar também Depois perdoará O que ele fez? Não há nada para perdoar Respondeu Lia Sentia-se desesperada Pois suas mágoas Com relação a Rafael Eram muito mais sérias Do que a punição Que ele infligir à mãe Quando Tomás foi chicoteado Agora a conversa Estava ficando difícil Ela enfiou a mão na bolsa E tirou a caixinha De camurça com as joias Muito obrigada Disse colocando-a Em cima da mesa Eu gostei de usá-la Sinceramente A Marquesa ficou confusa Os rubis Explicou Lia Devolverei o anel Dentro de pouco tempo Se a senhora não se importar Que eu use mais um pouco Ela não tinha conseguido Se decidir Atirar ou não o anel A expressão confusa Da Marquesa Transformou-se em espanto Elas são suas Minha querida Desde que Rafael Decidiu dar elas a você Nunca foram minhas Agora era a vez De Lia ficar surpresa Elas sempre pertenceram A esposa do filho Mais velho Da família de los reis Explicou a Marquesa Rafael não lhe disse Eu nunca fui casada E mesmo que tivesse sido Não as teria usado Respeito muito a tradição Os rubis foram usados Pela última vez Por minha mãe E são de Rafael Para ele dar a quem quiser Sem dúvida Tirou-os do cofre Da família em Sevilha Então Pensou Lia Ali estava outra coisa Sobre a qual ela havia se enganado Mas não fazia muita diferença A não ser talvez Pelo desapontamento Que causara Rafael Por não ter lhe agradecido Era outro elo Nas correntes de culpa Nesse caso Eu as deixarei em casa Com o bilhete Lia tornou a colocar As joias na bolsa Faça como quiser Estou certa de que Rafael prefere Que as leve com você Por um momento A Marquesa Fechou os olhos As pálpebras Cheias de veias azuis Sugeriram cansaço E o coração de Lia Se encheu de piedade Nessa família Não precisamos mais delas Agora Sabia o que A Marquesa Queria dizer Não havia mais filhos Para levar adiante As tradições Delos reis Entretanto Parecia que ela Não estava pensando Exatamente em tradição Mas sim nos netos Que nunca teria As palavras de Lia Saiu antes Que ela pudesse Medir as consequências Mas já tem um neto Marquesa Um lindo menino O corpo inteiro Da velha Se enrijeceu E os olhos Se arregalaram Havia raiva neles Quem lhe disse isso? Perguntou Áspera Lia sentiu a boca seca Pensava que a Marquesa Não soubesse Da existência Da criança Mas era evidente Que sabia de tudo E o assunto Não lhe agradava Entretanto Não podia voltar atrás O que havia dito Tinha de ser reafirmado Eu descobri sozinha A Marquesa Eu vi a criança Em Sevilha E acha que me ajuda Procurando discutir Esse assunto? Ela se levantou E olhou aborrecida A Nora Eu sei muito bem Da existência desse menino E não quero vê-lo Não sinto nenhuma alegria Com uma criança Que não devia ter nascido E a mãe? Eu lhe mandei dinheiro Uma vez E ela me devolveu Picada em pedacinhos É uma criatura rude Insuportável Eu não desejo vê-la nunca Porém a viu em Madrid Insistiu Lia Ela virou as costas Para mim Uma mulher vulgar E barata Não é nada disso Disse Lia com firmeza Ela nunca deixou De amar Miguel Foi fiel a ele Durante anos Não acredite em tudo Que Rafael lhe contar Ele parece achar Que essa mulher É um poço de virtudes Claro que está enganado E a senhora era? Atreveu-se Lia a perguntar A marquesa encarou-a Tentando fazer Com que baixasse os olhos Lia quase não acreditou Quando viu os olhos Da outra baixarem primeiro Mas sua resposta Não foi convencente Eu não estou interessada Na moral dela Por favor Não fale dessa mulher Outra vez Nem do filho dela Não parecia faltar Coragem a Lia Já tinha ido longe demais Para regredir agora Portanto O melhor era prosseguir Acusou Rafael De dureza Será que a senhora Também não está sendo Dura demais Recusando-se a ver A criança Pediu-me para perdoar Entretanto Por que não pede A si mesmo Que perdoe? São coisas que aconteceram Há mais de 40 anos A marquesa Ergueu novamente Os olhos atormentados Lia nunca tinha visto Assim Tão arrasada Ela então respondeu Como se atreve E indo adiante Muito pequena E não a pior Meu corpo ainda está Cheio de cicatrizes Eu tinha 16 anos Eu era inocente Você não compreende Se compreendesse Não falaria Sobre essas coisas Tudo em Lia Parecia estar Gritando silenciosamente Diante da angústia Da marquesa Eu não estou pretendendo Entender marquesa Ninguém conseguiria Mas o fato De eu ter falado Do passado O torna mais difícil De suportar Viveu com João Montanês Durante anos E ele era uma Lembrança viva Do passado Miguel também Com os cabelos louros Dos homens Da família montanês Pelo menos isso A criança não tem Possui os traços E os cabelos Semelhantes aos de Rafael Ele parece com A família de los reis Parece com a senhora Eu não quero saber De nada sobre isso Disse a marquesa Enterrando o rosto Nas mãos Agora Lia Não podia ver A expressão dela Só os cabelos E as mãos Que tremiam Eu quero os netos Mas não essa criança O bisavô dele Foi terrível É dele que meu corpo Guarda cicatrizes É com ele Que ainda tem pesadelos Foi por causa dele Que um dia Eu desejei morrer A areia movediça Tentava devorar Lia Ela fez seu último esforço Para se manter a salvo E implorou Enterre o passado Marquesa Se fizer isso Eu Eu prometo que voltarei Se Rafael mandar me buscar Caso contrário Ela deixou a frase interrompida Aquilo era apenas um modo De dizer a verdade Voltaria para Rafael Em qualquer circunstância Mas a marquesa Não sabia disso Durante alguns minutos Aquele jogo Parecia perdido Pois a velha Não respondeu Mas aos poucos Ela se acalmou Quando ergueu a cabeça Já estava armada Com suas defesas O rosto Parecia congelado Sem nem mostrar Nenhuma emoção Traga a criança Essa tarde Disse ela Com voz neutra Depois da siesta E a mãe Indagou Lia Pois estava certa De que não teria Permissão Para trazer o menino Sozinho Se quiser A marquesa Respondeu Com uma indiferença Que parecia total Depois Fechou os olhos Outra vez E Lia percebeu Que estava sendo dispensada Naquela tarde Depois da siesta Como podia conseguir isso Lia caminhou Pelos diversos Aposentos vazios Do Alcabir E começou a se dar Conto de que Não estava certa Do seu sucesso Nunca havia conversado Com Concepción E era evidente Que a moça Tinha fortes preconceitos Contra a marquesa Que não seriam Superados com facilidade Talvez fosse até Mais difícil Convencer Concepción Do que a marquesa O espanhol de Lia Era limitado E não estava À altura Daquela tarefa Nem sabia Onde encontrar A moça Naquela hora do dia Ainda não estaria Trabalhando Mas Rafael Sem dúvida Sabia onde a prima Morava E poderia até Convencê-la A fazer a visita Mas era um problema Que teria de ser Resolvido Sem a ajuda dele Pois não sabia Onde encontrá-lo Não podia esperar Quem sabe Se amanhã A marquesa Não teria mudado De ideia Principalmente Se tivesse Mais um Daqueles pesadelos Ah Dom Esteban Devia saber Onde encontrar Concepción E podia até Servir de intérprete Lia sentiu Novas esperanças E procurou A capela Dom Esteban Com certeza Não deixaria De ajudá-la O padre A princípio Ouviu Assombrio Depois alarmado E interessado Ao saber Das reações Da marquesa As palavras De Lia Ele sabia Onde Concepción Morava Tinha boas Relações Com ela E até A visitar Algumas vezes Depois que dera Luz ao filho De Miguel Concordou Em ir com Lia Mas achava Que a moça Não se disporia A vir até O Alcabir Ela Também É uma Mulher Orgulhosa Disse Ele Sacudindo A cabeça Enquanto Acompanhava Lia Até O carro Ai O orgulho Algumas vezes Acho que é Maior De todos Os pecados O orgulho De los reis O orgulho Da família Montanês Pensa que Um homem Como Seu marido Que carrega Em suas veias Sangue Dessas duas Famílias Pode se humilhar Mesmo que Seja só Um pouquinho Foi um milagre Ele perder Um pouco Desse orgulho E pedi-lo Em casamento Lia Deu uma Olhada Para Dom Esteban Será que Ele não Sabia Que aquele Casamento Tinha sido Uma ordem Na Marquesa Talvez Não Os acertos Haviam sido Feitos Entre Rafael E sua mãe Dom Esteban Provavelmente Nem soubera De isso Aquilo Era apenas Um pequeno Detalhe Havia Coisas Mais Importantes Que ela Ainda Não Tinha Dito Eu Estou Deixando Rafael Padre Disse Lia Sem olhar Para ele Foi por isso Que eu Vim ver A Marquesa Hoje Para me Despedir E enquanto Fazia o Percurso Até Sevilha Contou-lhe O que havia Dito A Marquesa Sobre Ela E Rafael No entanto Os acontecimentos Da noite Anterior Foram Cuidadosamente Retocados Dom Esteban Dom Esteban Permaneceu Pensativo Ensinando-lhe O caminho Enquanto Se aproximavam De Triana Um bairro Antigo De Sevilha O carro Teve de ser Estacionado A alguma Distância Pois ali As ruas Eram estreitas Demais Lia E Dom Esteban Caminharam Por algum tempo Debaixo do sol Pela primeira Vez Discutiam O que deveria Ser dito Tinham Concordado Em deixar Que o padre Persuadisse Concepcion Eu tenho Certeza Que descobrirá Um jeito Padre Disse Lia Eu tenho medo De ter sido Quase brutal Com a Marquesa Na hora Senti ódio De mim mesma Mas foi como Fazer uma Operação Eu acho Que doeu Mas funcionou Esse tipo De coisa Funciona Mas só Com a Marquesa Comentou Dom Esteban Tristemente Não há Nenhuma Cirurgia Brutal Para se Fazer Em Concepcion Eu só Eu só Posso Fazer Apelos Em nome Da Piedade E simpatia Para uma Velha Teimosa Considerando Que ela Sofreu Nas mãos Da Marquesa Acho Que dificilmente Isso dará Um bom Resultado Ela não Sabe Que o avô Fiz com a Marquesa Só o que Todo mundo Sabe Explicou Dom Esteban Atento Enquanto Paravam Na rua Estreita Tinha Chegado A casa De Concepcion Uma construção Imaculadamente Branca E agradável Havia Flores E trepadeiras Os vizinhos Olhavam Curiosos Então Conte Ela Toda Verdade Insistiu Lia Assim Ela compreenderá Melhor O comportamento Da Marquesa No passado Dom Esteban Olhou-a Chocado Eu não Posso Contar A Concepcion Nada Além Do que Contei A você E Isso Ela Já Sabe Nem Mesmo Rafael Conhece Os detalhes Se os Conhecesse Talvez Também Tivesse Compreendido O comportamento Da mãe Em relação A esse Assunto Mas É Um Propósito Bem-intencionado Disse Lia Tentando Convencê-lo Mesmo Assim Eu não Posso Quebrar O segredo De uma Confissão Eu fiz Essa Promessa Marquesa Então Diga Concepcion Que eu Vou Lhe Falar Lia Estava Determinada E o Olhava Diretamente Nos Olhos Eu Não Estou Confessando Nada Apenas Repetindo O que A Marquesa Me Contou E Não Fiz A Ela Nenhuma Promessa De Manter Silêncio Nem Ela Me Pediu Que Prometesse Isso Nem Eu Estou Lhe Pedindo Segredo O Avô De Concepcion Foi O Pior De Todos Os Homens Da Família Montanês O Mais Cruel O Mais Brutal O Mais Terrível Um Monstro O Coração Da Marquesa Ainda Tem As Cicatrizes Deixadas Por Ele Ela Tinha 16 Anos E Até Hoje Ela Tem Pesadelos Com Ele Que A Acho Que Não Será Necessário Respondeu Depressa Um Padre Ouve Muitas Brutalidades Coisas Que Deixariam A Senhora Pálida Não Precisa Se Preocupar Em Discutirmos Isso Disse Lia Com Uma Certa Satisfação Percebendo Que Dom Esteban Ia Mesmo Usar Aquela Arma Que Ela Lhe Entregara Se Concepcion É Uma Mulher Orgulhosa Não Falará Ninguém Sobre A Crueldade Do Avô Dom Esteban Então Sugeriu Talvez Seja Melhor Você Esperar No Carro Há Coisas Que São Melhores Ditas Quando Não Há Testemunhas Claro Isso Torna Tudo Mais Fácil Respondeu Lia Gentilmente E Quando Acabar Por Que Não Há Convida Para Almoçar Conosco Parece Que Todos Nós Perderemos A Siesta Nos Aposentos Da Marquesa As Coisas Pareceram Confusas A Princípio Mas Depois Começaram A Melhorar Qualquer Garotinho De Seis Anos É Bom Para Quebrar O Gelo Entre Adultos E O Pequeno Rafael Não Era Uma Criança Tímida Só De Olhá-lo Os Traços Da Marquesa Se Suavizaram Lia Achou Que Seu Esforço Tinha Se Recompensado O Garoto Se Parecia Demais Com Rafael Para Não Deixar O Coração Da Marquesa Balado Despertou Lembranças Alegres Que Se Sobrepunham Aos Dias Infelizes Claro Que O Deixelo Não Foi Completo Concepciona Ainda Estava Um Pálida Depois Daquela Visita De Dom Esteban E Se Mantinha Distante A Marquesa Por Sua Vez Manteve Um Ar De Indiferença Educada Que Combinava Com A Atitude Da Outra Entretanto Quando O Chá Da Tarde Foi Servido Os Esforços Do Padre E O Encanto Natural Da Criança Continuavam Mantendo A Conversa Animada Lia Sentiu-se Agora Exausta E Deprimida A Conversa Era Espanhol E Ela Não Sabia O Suficiente Para Compreender A Maior Parte Do Que Estava Sendo Dito Finalmente Deu Uma Olhada No Relógio E Percebeu Que Precisava Ir Levantou Se Para As Despedidas Usando Suas Frases Espanholas Mais Simples Em Consideração A Concepcion Vamos Também Mamãe Perguntou Garotinho Depois De Correr Pelo Aposento Ele Agora Estava Parado Perto Da Janela Olhando Fascinado Vale E O Rio Prateado Que Corria Lá Embaixo I A Marquesa Parecia Decepcionada Eu Esperava Que Sua Mãe O Deixasse Ficar Para Jantar Ela Sogra Meu Filho Quer Ir Embora Disse Concepcion Friamente Era Evidente Que Se Comportava De Modo Condescendente Também Estava Prestes A Recusar O Convite Eu Vou Dar Uma Espiada Na Cozinha Interveio Dom Estevam Depressa Apelando Para Os Instintos Mais Baixos Da Criança Sem Nenhuma Vergonha Ai A Torta De Geleia Sempre Foi Minha Favorita Mas Às Favor Podemos Ficar E Comer Pediu Garotinho Arregalando Os olhos Diante Daquela Possibilidade Saiu Da Janela E Voltou Para O Lado Da Mãe Os Traços Bonitos De Concepcion Esprimeram Toda Sua Exasperação Você Disse Que Queria Ir Embora Lembrou Eu Quero Ir Mas Não Para Casa Eu Quero Ver Os Touros Como Aqueles Que O Meu Ele Parou Desconcertado Olhando A Mãe E Procurando Apoio Ela Hesitou Durante Um Momento Depois Disse Pode Conversar Sobre O Seu Pai Nessa Casa Lia Achou Que Os Pontos Estavam Sendo Ganhos Aos Poucos E Alguns Momentos Mais Tarde Concepcion Aceitou Finalmente O Convite Para Jantar Dom Esteban Também Aceitou E A A A A A Dele Suavizaria O Início Daquele Relacionamento Eu Posso Ver Os Touros Perguntou Garoto A Mãe No Rosto Da Marquesa Surgiu Uma Expressão De Contentamento Claro Que Pode Daqui A Pouco Quando Eles Forem Despachados No Momento Só Temos Cavalos No Povoado Os Touros Estão No Pasto A Marquesa Riu Mas Talvez Depois De Vê-los Não Goste Tanto Deles Não Precisa Ter Vergonha Muita Gente Tem Medo Dos Tons Depois Disso Lia Saiu De Mansinho Sem Se Fazer Perceber